A Banda Láfia está lançando o terceiro disco, São Paulo não é sopa, na beirada esquenta. A relação de amor e ódio com a cidade está nas letras, que falam de questões raciais, sociais e políticas. Diretamente da Vila Brasilândia, zona norte da capital. Aqui, a laje do Sr. Valdomeiro, acho que é uma ideia do disco assim. Também tem essa visão privilegiada de fora para dentro, ou de entender um novo centro na periferia. Pensando nesse caldeirão aqui na beirada, a sopa esfria. Aqui não. É um disco que tem uma sonoridade um pouco diferente dos outros dois. É um som mais sujo, mais urbano, mas também traz um pouco dessas referências que vocês sempre tiveram lá. Sim. É, tem ruído, né? É um ruído natural. A gente está há quantos minutos tentando achar um lugar silencioso aqui para dar essa entrevista. São Paulo tem ruído e a gente pôs esse ruído no disco. São várias pessoas que estão se articulando e fazendo coisas na periferia e o ALAF é um aliado. O ALAF não é inovador nesse sentido. Então a gente corre junto com essas pessoas. O caso da Brasilândia que a gente destacou foi os compositores do samba do Congo, né? E principalmente na figura aí do Fernando, que é meu parceiro de time. Não sabia o CEP, nem o nome da equipe, dona daquele salão. Onde? Na estrada do sabão. Logo ali. Será dinamite. Olha os bairros aí. O Black Magic. Falar da cultura na quebrada, né, mano? É, falar da nossa própria história. E essa história da cidade o ALAF está contando nesse disco. A gente não quer só ser ouvinte, sabe? A gente quer contar essa história aqui, o que está acontecendo. É pena que o velho Moog não está mais entre a gente, pois ele é quem estava ciente de quem estava com o Tawagogo de Cinco Boca. Será que é lenda? Cinco Boca. A periferia é uma base para a criação das letras? Eu falo que a periferia é a questão central do disco, que tem um outro olhar para tudo, que partindo da periferia você vê. E que a elite nem tem dimensão do que é essa vida. Poesia, funk e candomblé. Então, firmes e fortes. Continua. O funk é o gosto mesmo, o candomblé é a origem e a poesia é a maneira que a gente tem de se expressar. Teu choro é a enchente do verão, teu segredo muqueado no último vagão.